Música Gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo super especial pra vocês Se vocês me acompanham na rede social e se não me acompanham eu vou deixar todas as linkadinhas aqui pra vocês Sabe que eu participei de uma feira de decoração durante 6 dias Gente, eu nunca vi tanta coisa tão linda, tão maravilhosa de enlouquecer qualquer apaixonada por decoração E aí eu fiz algumas comprinhas lá no final Eu vim compartilhar com vocês assim como no outro vídeo Eu vou deixar o link aqui embaixo do primeiro vídeo lá de fevereiro da primeira edição que eu participei agora de 2016 Algumas lojas eu lembro o nome dos produtos, algumas eu não lembro Porém são produtos que vocês encontram facilmente na região da 25 de março ou no comércio popular aí da sua cidade Gente, de todos os lugares, então assim com certeza vocês vão encontrar esses produtos numa loja perto de você Eu vou começar a falar sobre a Cimas Presentes É uma loja assim que eu não conhecia, tá? Que é esse logozinho aqui da Latinha, ó Não sei se ficou claro pra vocês É uma loja muito linda, ela tem vários shoppings, vários lugares E aí eu comprei essa moringa de unicórnio Gente, olha que coisa linda Vamos ver se foca Ó, ela vem com esse copinho Super linda, gente, olha É um vidro bem fininho, tem que tomar cuidado Eu achei super linda E essa moringa vocês encontram na Cimas Presentes Eu sei que eles têm Instagram, então dá uma olhadinha lá Que de repente lá tem o endereço das lojas pra vocês Outra coisinha que eu comprei assim, que eu achei muito legal Eu... a Zona Criativa tava lá também Com um stand maravilhoso E aí eu não podia deixar de trazer um presentinho pro Cleito e pro Caio E aí eu comprei essa caneca linda pro Cleito Tá escrito assim, ó Qualquer homem pode ser um bom pai Mas só você consegue ser o melhor Eu achei que, tipo, tem tudo a ver com o Cleito Combina super com ele Olha que caneca mais linda, gente Deu pra ver, né? Olha que linda Ela vem nessa caixinha aqui, super legal, ó E muito legal E você encontra na Zona Criativa Pra você dar de presente pro seu pai Ainda dá tempo Eles têm site www.zonacriativa.com.br E talvez vocês encontrem nas melhores lojas deles Também dessa canequinha Comprei também pro Caio Esse copo maravilhoso do Homem-Aranha Ele tava querendo muito Porque eu tenho meu copo Meu copo tem 750ml Então eu já encho ele todo dia Pra eu ter noção de quanto que eu tô bebendo de água E toda hora ele vai lá e bebe um pouquinho Eu falei pra ele Meu, se você ficar tomando a minha água Eu não vou ter noção de quanto eu tô bebendo Então eu vou comprar um copo pra você E aí ele já até usou Tá até com um pouquinho de água aqui Então tinha vários personagens Praticamente todos os personagens Mas achei muito bonito esse do Homem-Aranha E trouxe pra ele esse aqui Achei maravilhoso Outra coisinha também Quem frequenta a região da 25 de março Vai encontrar facilmente essa loja Porque eles tem lá também Que é a loja Real Flores Casa Real Flores Ela também tem site É www.realflores.com.br Eu comprei essas duas garrafinhas aqui Verde água Ela tem esse detalhezinho aqui Em alto relevo Eu achei ela muito bonita Tem esses galhinhos aqui Combina super com a minha decoração Eu fazia tempo que eu tava atrás De uma garrafinha dessa Ela é bem grossa Bem pesadinha E eu achei o máximo E vocês vão encontrar lá na região Eu creio Pelo que eu conversei com as meninas Cerca de 15 reais Cada garrafinha dessa Lá na loja deles Então vale super a pena E assim É um produto muito bom Não é aqueles vidros Casquinha de ovo É bem grosso mesmo Outra coisa que eu comprei Que será super novidade agora Pro Natal 2016 São duas coisas Primeiro É essa Essa tirinha aqui Não foi mais nessa loja Tá gente Essa loja da tirinha Eu não lembro O nome Tá Mas É uma novidade Pelo que eu percebi É uma novidade Que tá vindo aí Pro Natal Que são essas Essa Aqui tem um metro É como se fosse um araminho Com os svarovskizinhos Assim pendurados Sabe Pra colocar na árvore de Natal Eu não sei o preço Que vai ser colocado Nas lojas Mas Pela minha experiência Assim mais ou menos Eu acho que vai ser Cerca de uns 20, 30 reais Cada tirinha dessa Tá ó Ele é muito linda Gente Eu comprei pra decorar Aqui em casa Não no Natal Porque eu acho que No Natal tem que comprar Um monte né Pra poder preencher Uma árvore de quase Dois metros Então eu acho que Vai ficar super legal Aqui na decoração E também como fundo De vídeo Fundo de fotos Pro blog Achei legal E nessa mesma loja Eu comprei também Esses pisca-piscas Que são tipo Uma cordinha Assim ó Deixa eu aproximar Mais pra vocês Ele é uma cordinha Bem fininha Tá vendo ó Bem fininho mesmo Ele é a pilha Três pilhas Tá Ele tá enroladinho Aqui Mas ele tem Cinco metros E ele é muito fininho Achei muito legal A ideia E eu quero ver Onde eu vou colocar Tô com umas ideias Aí de fazer um Pisca-pisca De flores Tá Eu acho que Eu vou usar ele Achei muito legal E eu creio Que vai ser mais ou menos Cerca de 20 30 reais Também no mercado Desse aqui Ainda é novidade Ainda tá chegando Tá gente Já pensando no Natal Também Eu comprei esses ganchinhos De bonequinho de neve Eles são uns pregadores Assim ó Dá pra fazer um muralzinho Dá pra colocar na árvore Achei bem legal E com a mesma ideia De fazer um muralzinho Eu comprei esses aqui Em formato de coração Que eu tô com uma ideia Lá de fazer Umas mudanças No home office Pode ter certeza Que eu vou Eu vou deixar vocês Bem informadas Tá É só acompanhar lá No Kadecora Que vocês não vão perder nada Outra loja também Que eu não lembro o nome Mas também É facilmente encontrado Na 25 de março Eu comprei esse quadrinho Aqui ó Que é um quadrinho De regras da casa Eu vou ler rapidamente Aqui pra vocês Regras da casa Aqui nós Dividimos sonhos Dizemos por favor Obrigada Abraçamos muito Cometemos erros Contamos histórias Preparamos as melhores receitas Batalhamos juntos Compartilhamos vitórias Contamos piadas E dizemos Eu te amo Eu achei o máximo Esse quadro Ele parece bem Uma lozinha E ele foi super baratinho Eu não lembro a loja Mas é tipo Uma lojinha Assim no estilo imaginário Se depois eu conseguir O contato da loja Eu coloco aqui embaixo Pra vocês E eu creio que um quadrinho Desse no mercado Deve ser de 29 a 49 reais E também não é um quadrinho Difícil de achar Porque eu vi em várias lojinhas Lá exposto Pra que os lojistas Pudessem comprar Por falar em quadro Eu vou mostrar pra vocês Quatro quadrinhos Que eu comprei Eu comprei esses dois quadrinhos Aqui pro quarto da Karina Eu achei o máximo É de fadinhas Assim bem o estilo Que ela gosta Achei muito legal Eu queria ter trazido mais Mais gente A crise né A gente tem que devagar Foram produtos Super baratinhos Em vista do outro vídeo Eu comprei quase nada Nesse vídeo Porque mesmo Porque assim Não tem necessidade De ficar gastando dinheiro A toa E A grana tá curta né E pra minha decoração Lá da sala Eu já tenho um composê De quadros lá Então chegaram Esses dois quadros Aqui no tom Azul turquesa Achei super legal Então eu comprei Esses dois Os outros Que faziam conjunto Eram cores Que eu achei Que não conversavam bem Então eu só trouxe Os dois Azul turquesa Que eu achei super legal Vai combinar bem legal Com a minha decoração Comprei pro Caio também Esses adesivos Que é de colocar em notebook Que é novidade agora Tá? Achei bem legal Achei a cara dele Bem a cara de menininho Mesmo E Ele gostou bastante Comprei também Coisas pra Karina Tá gente Mas como ela é muito ansiosa Ela não deixou Então eu comprei um diarinho Pra ela com chave Comprei adesivos Pra ela assim Em 3D Só que vocês sabem Né gente Menina é fogo E ela já pegou Ela já fez a festa Já colou em tudo Então não vai dar Pra compartilhar com vocês Comprei pra mim também Pra colocar no meu notebook Esse aqui Achei super bonitinho Embora eu não gosto muito De caveiro Achei que essa aqui Tá super bonitinha E eu vou colar lá Em lojinhas assim De armarinho Até lojinha de 1 real Tenho dessas pedrinhas Eu achei super legal Vocês sabem Que eu sou a louca Do passarinho E não poderia vir pra casa Sem passarinhos Né? Senão não seria eu Então eu comprei Então eu comprei Esse super lançamento De passarinhos Que tá chegando No mercado aí São passarinhos dourados Gente, olha que lindo Olha que riqueza A asinha dele aqui Ó Ela é Como se fosse Umas florzinhas Sabe? Então eu comprei Dois grandes E dois pequenos Aí vocês vão me perguntar Onde você vai colocar Tanto passarinho? Eu não aguento mais Ver passarinho nos seus vídeos É só acompanhar lá No KDecora Que vocês vão ver E sempre vão saber Onde estão todos Os passarinhos Aqui de casa E pra completar Essa onda douradinha Eu achei Essa garrafinha linda Eu já tinha visto Desse modelo Na feira de fevereiro E aí acabei Não comprando E eu resolvi Comprar essa aqui Eu acho que tem tudo A ver com o meu cantinho Ali da Alice Sabe? Assim, a poção A chavinha Achei super linda E é uma garrafa Que tá super em alta Tá bem fácil de encontrar Aí nas lojas De decoração Eu achei assim Eu acho que essas garrafas Elas tem Pelo que eu passeio Na 25 Assim, vejo É uma garrafa Com preço assim Até um pouquinho mais caro Uma garrafinha Dessa sai em torno De 20 a 30 reais Eu acho cara Mas ela é muito linda Olha o detalhe dela Tá vendo a chavinha? Achei muito linda O acabamento dela Então vale super a pena Então também É uma garrafinha fácil Se eu venho Em alguma loja da 25 Pode deixar aqui Nos próximos vídeos Eu indico pra vocês Bom gente Pra finalizar Eu fiz uma comprinha De coisinhas de papelaria Eu amo Caderninho Amo, amo Esses dias Até publiquei no meu Instagram Minha coleção de caderninhos Eu não sei pra que Tanto caderninho Mas eu amo caderninho E aí tinha uma coleção Lá assim Tinha corujinha Tinha raposinha Eu até lembrei Da Carol Pinheiro Quando eu vi as raposinhas Achei a cara dela Mas eu optei Pela opção de cachorrinhos Porque eu achei lindo E ela tinha glitter E glitter É tudo a ver comigo Eu sou o próprio glitter Então é assim Ela é composta Por caderninhos Assim desse tamanho Tá Ela é da marca Brás Continental Então é uma marca Que vende lá na 25 Eu já vi em várias lojas Então fica fácil De achar Tá Também se eu não me engano Tem na papel magia Vocês encontram Essa coleção Tá Aí vem Esse kitzinho aqui Que aí vem Um bloquinho Ele é personalizado De cachorrinho Aí vem Outro bloquinho Assim Outro caderninho Esse já não vem Com glitter E mais o suportezinho De colocar eles Olha como fica lindo Gente Eu vou colocar lá No home office Que eu quero fazer Minhas mudanças Lá Tô super ansiosa Pra usar Por isso que eu já vim Logo fazer o vídeo Pra vocês Já veio um monte De caderninho Mas lógico Eu tinha que Ter a coleção inteira Senão não tinha graça Acho que eu ia ficar Com meu coração aflito Se eu não tivesse A coleção inteira deles Então tem o caderninho Também na versão Pequenininha Tá aí as folhinhas Deles São todas decoradinhas Assim ó Com cachorrinho Eu achei lindo Gente Muito lindo Olha Não vou deixar A Karina Nem chegar perto Tem também Esse bloquinho Aqui Que ele é Com imã Olha que coisa linda Gente Essas folhas São azuis Olha De cachorrinho Dá até dó De usar De tão lindo Tão fofo Que ele é E por último Mas não menos importante Eu diria que Até muito mais Muito mais lindo De todos É esse plannerzinho Eu não sei Se é um planner Se tem um caderninho Mas eu achei super legal E ó Uau Ele vem com esses Post-its Aqui do lado Tá vendo De todos os tamanhos Todos com cachorrinho Aí vem aqui As folhinhas Pra você escrever Pra você se programar A gente que grava vídeos É bem legal Ter esse tipo de caderninho E aqui tem outro bloquinho Também Todos destacáveis E todos com colinha Aqui em cima Pra virar post-it E olha que legal Gente É muito lindo Também da marca Braço Continental Vocês vão achar Facilmente assim Nessas lojinhas Sabe Tipo Saara 25 de Março Com certeza Vocês vão achar Pra comprar E achei linda Essa coleção Bom gente Foram pouquinhas coisas Na realidade Tem mais duas peças Que são muito grandes Eu não vou conseguir Compartilhar aqui com vocês Mas eu vou deixar a foto Pra vocês Que é dessa estante aqui É uma estante branca De ferro Ela faz parte Já de um compositor Da estante Que eu já tenho aqui em casa Mas eu queria uma menorzinha Assim Porque eu quero fazer Umas modificações Lá no banheiro E talvez ela seja útil E também Essa mesinha aqui Ela vem com duas cadeiras Ela combina super Com a decoração Aqui de casa Eu tô querendo fazer Uma mudança Eu quero colocar ela No lugar da minha mesa De jantar Mandar cortar o vidro Da minha mesa de jantar Assim Redondinho E aplicar em cima Dessa base dela Pra ficar bem legal E aí assim Como só vem duas cadeiras Aí vamos Vou esperar um pouquinho Pra uma próxima oportunidade De eu comprar mais duas cadeiras E ficar uma mesa de jantar Aí combinando super Com o meu rack verde água Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Foram pouquinhas compras Mas assim Coisas muito fofinhas Se você for aproveitar Tudo que tem lá Você acaba ficando louco E acaba ficando até pobre Não dá Vocês sabem que eu gosto muito De decoração Mas com moderação Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Aí ajuda muito Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se eu puder responder Se eu puder ajudar Com certeza Eu vou responder pra vocês Tá bom meus amores Fiquem com Deus Meus queridos E até a próxima Tchau, tchau